Fabinho Gomes chegou em Francisco Beltrão na manhã desta quarta-feira e foi direto ao Ginásio Arrudão, onde foi apresentado pela diretoria do clube. Fabinho veio para substituir o treinador Serginho Schiochetti, que foi dispensado na tarde da terça-feira, após a sequência de sete derrotas sofridas pelo Paranaense e Liga Nacional de Futsal. Foi só derrotas e derrotas, e essa última derrota aí do 7x1, então não teve como nós não tomarmos alguma decisão, alguma das coisas, então a segunda se reuniu nós diretores e optamos por essa mudança. O treinador veio do galo futsal de dois vizinhos, onde comandou a equipe por três anos. Por lá foram 130 jogos, um título de campeão brasileiro e o vice-campeonato da Série Prata. Em 2019, chegou a decisão do estadual, mas perdeu o título para o Foz Cataratas. O Marreco Futsal não é novidade para o técnico. Esta é a terceira passagem de Fabinho em Beltrão. As outras foram em 2013 e 2016. Frente à equipe, o professor tem a missão de trazer vitória para o time, que ainda não venceu em oito jogos disputados. A cidade que me acolheu desde a primeira vez que eu cheguei aqui, com certeza, como forma de retribuição, vou trabalhar muito, vou me dedicar muito para tentar sair o máximo possível, o mais rápido possível, dessa situação incômoda que o Marreco se encontra. Além da substituição do treinador, a diretoria fez outras mudanças na equipe. Foi afastado três atletas também do grupo, que é o Café, o Silva e o Beto. E assim, agora a gente vai esperar, conversar com o Fabinho Gomes, ele vai ver agora o grupo, vai trabalhar essa semana, decorrer desses dias aí. Então vamos ver se ele acha, onde ele acha que tem necessidade de trazer algumas peças para melhorar a equipe. Nós vamos dar o aval para ele trazer alguns atletas. O próximo compromisso do Marreco é no dia 15, contra o Toledo, pelo Paranaense. Vamos tentar aí, nos primeiros treinos, observar alguns atletas. E, claro, pedir com certeza dois a três reforços aí, para que a gente consiga ser mais forte e a gente consiga os objetivos que foram a mim atribuídos. Já em dois vizinhos, o Galo Futsal ainda não tem um nome para substituir o técnico Fabinho Gomes. A diretoria do clube informou que estuda possibilidades e deve anunciar um novo treinador nos próximos dias.